Economizar cafezinho não vai fazer diferença nenhuma em sua vida financeira, mas deixar de poupar com certeza vai interferir em seu futuro. Muitas pessoas pensam que você faz a conta da seguinte forma, eu ganho tanto, eu abato tanto de despesa e daí eu vou investir com o que sobra. Mas essa é uma forma errada de pensar, existem várias maneiras de você se policiar quanto a isso. É o que você ganha menos o que você investe, aí sim você paga suas despesas. Pense grande a longo prazo, seja disciplinado, grande abraço e sucesso, Feliz Dia dos Pais!